Corrigindo um erro tradicional de falantes de português usando o verbo depend, que é o verbo depender. Quando você fala que uma coisa depende de você, por exemplo, ah, isso depende de você. É muito comum a pessoa brasileira falar depends of you, depends of you. Isso tá bem errado. Vamos corrigir isso rapidinho. A versão certa de isso depende de você seria it depends on you. It depends on you. O it é um sujeito que a gente tem que criar, mesmo que na frase em português eu comece falando depende, eu preciso desse it, porque toda frase em inglês tem um sujeito. O s do depends é exatamente por causa desse it. Lembra que a terceira pessoa do singular no presente leva ss, então fica it depends. E a preposição diferente do de, depende de você, em português, essa preposition é o on. Então toda vez que eu usar o depends, a gente vai usar a preposition on. Então a frase depende de você, em inglês fica it depends on you. Espero que tenha ficado bem claro, comece a corrigir isso quando você estiver falando inglês. Deixe seu like se você curtiu. And bye!